Um acabamento em I-Cord com um resultado mais angulado quando eu chego numa lateral de 90 graus. Eu posso continuar trabalhando o I-Cord simplesmente e aí eu vou ter um resultado mais arredondado. Mas nesse exemplo, além da gente ter um resultado respeitando um pouco mais esses 90 graus do canto, a gente vai produzir um pouco mais de tecido no I-Cord para que ele não repuxe, para que ele tenha um acabamento melhor. Então, a gente vem trabalhando o I-Cord normalmente até que chega uma hora onde a gente tem a seguinte situação. A gente tem três pontos na agulha direita e o último ponto desses levantados dessa lateral. Então, o que a gente vai fazer para produzir um pouco mais de tecido para fazer essa angulação melhor? Vamos lá, pequeno acidente. A gente retorna esses três pontos conforme a gente vem fazendo normalmente. E aí, com a intenção de produzir um pouco mais de tecido e fazer uma curva mais bem acabada, a gente vai fazer como uma espécie de uma carreira encurtada de I-Cord. Então, a gente vai tricotar um, tricotar dois, e ao invés de fazer imediatamente aqui o trabalho desses dois pontos, a gente vai devolver esses dois pontos tricotados. E aí sim, agora vamos trabalhar o I-Cord normalmente, onde a gente tricota um, tricota o outro, trabalha esses dois, como as americanas chamam de SSK, né? Juntos por trás, torcido. E agora, para finalizar esse acabamento, a gente vai precisar produzir um pouquinho mais de tecido. Então, a gente vai devolver os três pontos. Normalmente, vamos fazer como fizemos no início agora, antes da curva. Nós vamos tricotar dois pontos em meia. E mais uma vez, ao invés de seguir, a gente vai transferir esses dois pontos para a agulha esquerda. E seguimos, agora sim, direto, porque já passamos pela curva, trabalhando dois pontos em meia. Deslizo os dois pontos, venho com a agulha esquerda, pego os dois juntos, tricoto por trás. Então, agora a gente vai começar a construir o I-Cord nessa outra direção. O que foi feito é que nós criamos um pouco mais de tecido nesse I-Cord, como se a gente, como não, nós fizemos duas carreiras encurtadas antes e depois da curva para que a gente possa ter um trabalho mais bem feito, melhor acentuado nessa curva.